Ó, Mogató, da moleza não. Vai, vai, isso. Faça a guarda, faça a guarda logo. Valeu, gente. Ó, agora que a turma tá completa, vamos continuar o treino. Ô, Mogató, faz dupla com a Fernanda. O que foi, vai fugir da raia de novo? Não, pode começar o treino. Vamos lá, galera. Pode pegar. Ai, gente, eu tô com um problema. Problema você com essa carinha animada que você tá? Porque minha mãe vai chegar, né? Por isso que eu tenho um monte de coisa importante pra fazer. E o que que é? Eu tenho que organizar aí o almoço, pra outra conhecer minha mãe, né? Não tem problema. Poxa, Pedro, tu é bandeiroso mesmo, hein? Nem na frente da garota você consegue se controlar. Ah, mas como que eu vou me controlar, Fabinho? Como o Broden tomou no meu lugar. No coração e na mesa da Jade. E eu, cara, hein? Eu sempre sonhei em conhecer a Lila Chu. E pedi a mão da Jade em casamento. Que casamento o quê, Pedro? Você pirou de vez? Ih, pirou? Pirei nada. Ó, eu tinha até um discurso pronto, quer ouvir? Olha só, é assim, ó. Salve, Lila Chu. Amada mãe da rainha do meu coração, Jade. A sua filha... Valeu, galera. Bom, vamos inverter as duplas agora, hein? Gostei de ver sua postura com a Fernanda, hein, Margotão? Perfeito, Cavaleiro. Obrigado. Vem cá, agora eu quero... Ô, Farinha. Faz um treino agora com a Fernanda. Vou ter. Toma, mano, toma. Vamos lá, gente. Revezamento aí das duplas. Vamos lá. Prepara. Pode pegar. Ai, 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 ai. Ô, Farinha! O que é isso, irmão? Fica maluco, cara. Ô, Fernanda, foi mal. Fernanda. O que é que você tá ligado? Você é um covarde, minha mulher! O que é isso que aconteceu, Fernanda? O que é isso que foi pra entrar, que saiu pra dar pra mim, tá? Por quê? Eu acho que eu não tenho tempo de falar agora. Eu não quero que ele me pegue aqui. Tchau, vai, Fernanda. Ai, o que é, Vinal? Tá louca, hein? Além de filha de ladrão, é pirata também? Pirata, ô mané? Pirata são vocês, tá bom? Eu não aguento mais. Vocês estão me tratando de mim como foda. Eu não fiz nada. Eu, Fernanda Lopes, não fiz nada, entendeu? Alguém, por acaso, aqui escolheu o pai que tem? Peraí, vamos pra lá. Não liga mais a gente, não, Fernanda. Pelo amor de Deus. Fernanda, você tem que ver que seu pai prejudicou muita gente, sim. Mas isso é uma revolta. A gente vê um bando de gente impune. É normal. Tá bom, tá bom. Mas se daí, eu vou ter que ficar pagando pelos atos do meu pai? Eu sei que o que ele fez não tem perdão. Mas eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Tá bom? Eu vou embora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dado. A Fernanda mandou eu te entregar. Um bilhete de despedido, Almeida. Tchau, 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 tchau.